Cante com Anny e Ben Vamos brincar, isso nos motiva Arremesse a bola e bota pra longe Pegue no ar e ganhe uns beijos A água está fria, vamos nadar Brincar, nadar, pular e mergulhar Mergulhar! Na piscina Na piscina A água está fria A água está fria É bom brincar, brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Brincar é legal, não tem nada igual Vamos brincar, isso nos motiva De bicicleta na montanha O bem vai na frente, ninguém ganha Todos pedalando com empenho As flores coloridas como um sonho Como um sonho Pra você e pra mim Como um sonho É bom brincar, brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Brincar é legal, não tem nada igual Vamos brincar, isso nos motiva O bambolê gira, gira Balance o braço e a cintura No chão pulo corda pra treinar Na cama elástica vou pular É bom brincar, brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva É bom brincar, brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Vem viva É bom brincar e rir sem parar Na minha casa eu vou jogar Jogar é legal e você adora Então vamos brincar em casa toda hora Desenhar e pintar ou ler um livro Assar biscoitinhos pros meus amigos Construir de tudo com blocos coloridos Brincar com agila e fantoches divertidos É bom brincar e rir sem parar Na minha casa eu vou jogar Ficar em casa e jogar é tão bom Brincar aqui dentro é muita diversão Ajudar com toda a limpeza Deixar o chão uma beleza Cantar na janela é muita diversão E ver desenhos na televisão É bom brincar e rir sem parar É bom brincar e rir sem parar Na minha casa eu vou jogar Ficar em casa e jogar é tão bom Brincar aqui dentro é muita diversão Um, dois, três Esse é o jeito que escova os dentes Escova os dentes, escova os dentes Esse é o jeito que escova os dentes De manhã cedinho Esse é o jeito que toma o banho Toma o banho, toma o banho Esse é o jeito que toma o banho De manhã cedinho Esse é o jeito que pentei o cabelo Pentei o cabelo, pentei o cabelo Esse é o jeito que pentei o cabelo De manhã cedinho Esse é o jeito que eu tomo leite Tomo leite, tomo leite Esse é o jeito que eu tomo leite No café da manhã Esse é o jeito que vou pra escola Vou pra escola, vou pra escola Esse é o jeito que vou pra escola No ônibus amarelo A roda do ônibus gira, gira Gira, gira, gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade Quem será que iremos encontrar Nesse ônibus a passear Quem será que iremos encontrar Enquanto vou passear O médico diz a saúde é um tesouro Curte um do outro A saúde é um tesouro O médico diz a saúde é um tesouro Não esqueçam de cuidar um do outro A professora diz um, dois, três ABC, vou aprender com vocês A professora diz vamos aprender E esperto você vai ser O cientista diz vamos misturar A reação vai misturar O cientista diz tive um engano E agora estou brilhando O músico diz toque a bateria Dedilhe a guitarra, cante uma canção O músico diz siga a batida E bate o pé no chão A bailarina diz dê a volta e gire Rodope, dê a volta e gire A bailarina diz dance com alegria Com graça e elegância O astronauta diz vamos bem alto No meu foguete, lá no espaço O astronauta diz melhor se segurar Três, dois, um, vamos lá! O cozinheiro diz amo cozinhar Fazer um burro pra saborear O cozinheiro diz amo comida Eu acho uma delícia O motorista diz espero que tenha gostado De cantar a música pra todo lado O motorista diz que bom te conhecer Em breve vamos nos ver A roda do ônibus gira, 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 gira Gira, gira, gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade Oi! Oi! Ah! Ah! Aham! No trilho do trem eu trabalho Toda noite e dia No trilho do trem eu trabalho Com muita alegria Quando a buzina toca Todo mundo acorda Quando o condutor pergunta Daína toca-trompa Daína toca mais Daína toca mais Daína toca mais A trompa Daína toca mais Daína toca mais Daína toca mais A trompa Canta com a gente Canta com a gente Sim, sim Canta com a gente E toca esse banjo Canta com a gente, canta com a gente, sim, sim Canta com a gente e toca esse banjo No trilho do trem eu trabalho Toda noite e dia No trilho do trem eu trabalho Com muita alegria Quando a buzina toca Todo mundo acorda Quando o condutor pergunta Dainá toca a trompa Dainá toca mais, Dainá toca mais, Dainá toca mais a trompa Dainá toca mais, Dainá toca mais, Dainá toca mais a trompa Canta com a gente, canta com a gente, sim, sim Canta com a gente e toca esse banjo Canta com a gente, canta com a gente Sim, se canta com a gente e toca esse banjo Gatinho lindo, gatinho lindo, o que aconteceu? Fui no celeiro ver um amigo meu Gatinho lindo, gatinho lindo, o que você fez? Vi a vaquinha falando Gatinho lindo, gatinho lindo, o que aconteceu? Fui no celeiro ver um amigo meu Gatinho lindo, gatinho lindo, o que fez por lá? Vi o patinho falando Gatinho lindo, gatinho lindo, o que aconteceu? Fui no celeiro ver um amigo meu Gatinho lindo, gatinho lindo, o que aconteceu? Gatinho lindo, gatinho lindo, fez algo legal Vi o cachorro falando Gatinho lindo, gatinho lindo, o que aconteceu? Fui no celeiro ver um amigo meu Gatinho lindo, gatinho lindo, quem te deu oi? Vi o gatinho lindo, o que aconteceu? Gatinho lindo, gatinho lindo, o que aconteceu? Fui no celeiro ver um amigo meu Gatinho lindo, gatinho lindo, por onde andou? Vi o galo falando cocori pó A tisqueira tesquete, uma cesta amarela e verde Escrevi uma carta ao meu amor e no caminho derrubou Derrubou, derrubou, no caminho derrubou O macaquinho a encontrou e no meu bolso ele guardou A tisqueira tesquete, uma cesta roxirrosa Pro meu amigo eu desenhei e no caminho eu enviei Enviei, 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 no caminho eu enviei Meu amigo contemplou e disse que adorou A tisqueira tesquete, uma cesta azul e laranja Pra prof, uma maçã eu dei e na mesa eu deixei Eu deixei, eu deixei, na mesa eu deixei Minha prof experimentou e disse que adorou Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto a cintilar Com diamantes a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto a cintilar Com diamantes a brilhar Quando o sol já for embora Quando o sol já for embora Vai chegar a sua hora Vai mostrar a sua luz O seu brilho nos conduz Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar O viajante na escuridão O viajante na escuridão O viajante na escuridão E agradece o seu clarão No escuro sem enxergar Você vem iluminar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar No céu azul bem lá em cima Da janela me fascina Lá no alto a cintilar Com diamantes a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar Vamos fazer caretas Várias caras e facetas Vamos fazer caretas Legais e espoletas Erga a sobrancelha, levante o queixo Faz piquinho, dê um sorriso Vamos fazer caretas Legais e espoletas Fazendo uma cara feliz Fazendo uma cara feliz Uma cara feliz Uma cara feliz Fazendo uma cara feliz Me deixa bem feliz Dê um sorrisinho Mostre os dentes Um olhar feliz Fique contente Fique contente Assim eu fico feliz Uma cara feliz Fique contente Estou muito feliz Fazendo uma cara braba, uma cara braba, uma cara braba Fazendo uma cara braba, uma cara muito braba Ergo a sobrancelha, baixo o meio, dentes tangendo E pulso pra cima assim que eu fico braba Me espero, não sei porquê Vamos fazer caretas, várias caras e facetas Vamos fazer caretas legais e escoletas Um pouco pra esquerda e um pouco pra direita Deixa a boca abrir pra mostrar um sorriso Sorria com alegria e quando tudo está bem Ou quando estiver grato, sorria também Quente como sol ou grande com coração Espalha alegria pra ter um bom dia Um pouco pra esquerda e um pouco pra direita Deixa a boca abrir pra mostrar um sorriso Sorria quando acena e quando encontra alguém Sorrisos mostram amor e fazem tão bem Lindo como a lua no céu a brilhar Espalha alegria na hora de deitar Um pouco pra esquerda e um pouco pra direita Sorria e sorria Um pouco pra esquerda e um pouco pra direita Sorria e sorria Sorria e sorria Amém.